Miguel Miguel A gente se ama, a gente faz assim Grudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a abelha e ela é flor A gente se ama, a gente faz assim Grudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a abelha e ela é flor Nesse vai e vem, nesse vai e vai Tô gostando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vai e vai Lógico a louça, mas não cai Nesse vai e vem, nesse vai e vai Tô gostando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vai e vai Lógico a louça, mas não cai Nesse vai e vem, nesse vai e vai Tô gostando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vai e vai Lógico a louça, mas não cai Oh, segura a sardinha, essa é pra você, garotão, Miguel. Música É uma loucura, é uma censura. Amar você, muita gente sem voz que deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer, é uma loucura, é um mal sem cura. Amar você, amar você. Música É uma loucura, é um mal sem cura. Amar você. Amar você. Música Amar você. Música 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 A gente já não fala mais de amor Você não sabe mais das lindas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos teus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Música A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Música Havia um desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Música Uma vontade louca de te amar Música Hoje tudo isso está morrendo Música O que foi lindo já não tem valor Música Você conhece sua diferença Música Tá matando aos poucos nosso amor Música Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Música Não vale a pena Tente entender Música A vida não tem graça sem você Música A vida não tem graça sem você Música Música Não deixe tudo se acabar assim Música Eu sei que ainda existe amor Música Não vale a pena Tente entender Tente entender Música A vida não tem graça sem você Música A vida não tem graça sem você Música 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 Miguel Miguel Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor Quanto tempo eu meguruして Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Segura essa guitarra, tarô Riquel Amor, quanto tempo não te empinjo Tô com saudade de você Meu bem, bem matado, me deslijo Insaciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te empinjo Tô com saudade de você Meu bem, bem matado, me deslijo Insaciar o meu prazer O gosto do seu beijo mata minha sede É lindo ver o brilho dos teus olhos verdes Alô, nos teus braços, fico alucinado Tô te bem com a vida, estou apaixonado Amor, quanto tempo não te empinjo Tô com saudade de você Meu bem, bem matado, me deslijo Insaciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te empinjo Tô com saudade de você Meu bem, bem matado, me deslijo Insaciar o meu prazer E caiu Onde está aquele amor Que você sentia por mim E disse que chegou ao fim Não pense mais em cobagens Vem correndo pros meus braços Só eu posso Fazer você feliz Amo você Como nunca ninguém amou A dona dos meus sonhos É você Por isso volte aqui Pra falar do nosso amor Não adianta mentir Do seu coração Não consigo esquecer Você precisa entender Ao menos me telefone Cada vez que vejo você No rosto de outro alguém Só me faz sofrer Quero você E caiu Onde está aquele amor Que você sentia por mim E disse que chegou ao fim Não pense mais em cobagens Vem correndo pros meus braços Só eu posso Fazer você feliz Amo você Como nunca ninguém amou A dona dos meus sonhos É você Por isso volte aqui Pra falar do nosso amor Não adianta mentir Do seu coração Não consigo esquecer Você precisa entender Ao menos me telefone Cada vez que vejo você No rosto de outro alguém Só me faz sofrer Quero você E caiu Ela brincou comigo Eu briguei com ela Ela foi embora Ela me humilhou Ela me xingou Depois me jogou fora Fiquei na solidão Me deixou na mão Pegou tudo de casa Até o meu paixão Estou no desespero Numa cama vazia Sem paixão E travesseiro Pode até ficar com tudo Só devolva o meu paixão Vou beijar no aguento Mas Durmo nessas condições Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão Sinto falta do paixão Oh mulher Traga meu paixão De volta Ela brigou com mim Eu briguei com ela Ela foi embora Ela me olhou Ela me xingou Depois me jogou fora Fiquei na solidão Me deixou na mão Pegou tudo de casa Até o meu paixão Estou no desespero Numa cama vazia Sem paixão E travesseiro Pode até ficar com tudo Só devolva o meu paixão Porque eu já não aguento mais Durmo nessas condições Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão Por você voltar pra mim Vou devolva o meu paixão Minha coluna tá arruinada Eu não posso dormir no chão Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão Tô pra noite No escuro Nessa cama de pau duro Sinto falta do paixão É o forró Ricael Mete o dedo nessa guitarra Ricael Costura E da guitarra maravilhosa Meu irmão Tá bonito demais É assim que eu gosto E é bola mulherada É a que eu gosto Tudo fica a andar de E a que eu gosto É o que eu gosto É a que eu gosto Tô pra noite Que eu gosto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto